Oi pessoal, vou apresentar esse cátedral turismo, o 18-250, um DD que está na linha Brasília-Terezina, no Piauí, via Barreiras, Bahia e Floriano, no Piauí. A classificação executiva, ele sai daqui oito e meia, com o Mercedes, são dois horários, tem outro horário na parte da tarde, tem nesse no horário da manhã. O Catedral Black, e é esse tipo de veículo que é fixo nessa linha, tem vez que roda DD, LD. O motorista está ajudando a Nossa Senhora? Pessoal, bora parte do leito aqui, vamos deixar por último, pessoal lá. Esse carro aqui, ele não é 48 lugar não, ele é 40 lugar, esse daqui. Estou desconfiando aqui, pela configuração dele. É, 40 lugar. Aí, você diz aí que as empresas botam cada ônibus aí pro Nordeste, a Catedral pensa diferente, né? Mas lembrando, ela tem duas configurações de DD, ela tem de 48 lugar, que roda pro Piauí também, tem esse de 40, entendeu? Mas, pensa aí, 40 lugar, aqui é a poltrona mais espaçosa, atrás da escada, infelizmente tá sem a numeração aqui, não sei dizer qual. Aqui é a 11 e a 14. Deixa eu ver se é a reclinação total. Esse é o nível de reclinação, 40 lugar, pensa aí. Muito conforto. Ó, poltrona macia, sacola pra guardar seu lixo. Lembre, uso de cinto de segurança obrigatório. Tem entrada USB. 110 volts, eu vou ver aqui as tomadas. Mas a reclinação é muito boa. Eu tenho que apresentar rápido, o motorista vai sair. Esqueci de olhar a geladeira, tem água aqui. Tem outra geladeira no final, infelizmente não, o motorista não vai, já vai sair, né? Aqui é a poltrona 1 e 2, infelizmente aí também tá. E tem tomada 110 volts aqui. E aqui é a 3 e 4, também tem tomada 110. Aqui é o interfone, se você quiser falar com o motorista, qualquer emergência. Mas tá aprovado aí, 40 lugar. Vamos aqui, peri o banheiro, né? Banheiro limpo. Vocês podem estar vendo. Pavel Marco Polo. A duração da viagem é 1 dia e 4 horas. Vamos conhecer aqui a parte do leito. Aqui são 12 lugares, poltronas leito. Cortinas individuais, entre as poltronas. Mantendo a privacidade. Ó, o teto aqui, ó. Muito bonito. Tem água também. Bora aí, antes, pô. Esse é o nível de reclinação. Confortável, ó. Mas eu recomendo mais lá em cima, hein, pessoal. Lá em cima também é confortável. E o máximo que você, você que curte o horizonte, vê a estrada, é 1 e 2 ou 3 e 4. Excelente opção pra você. Mas você que curte conforto, descansar, então, é o seu lugar aqui no leito. Mas, muito obrigado, hein, ó. Também o mesmo padrão, interfone. Entrada USB. E aqui tem uma tomada 110 volts. Poucas pessoas sabem. Poucas. Em vez de ir, qualquer emergência, tem uma tomada ali. Muito obrigado, hein, motorista. Valeu. Vamos conhecer aqui o veículo por fora. Vê como é que ele é. Placa de Brasília. A Candango Transports. É o Mercedes. Roda Scania e Mercedes também. E os DD dela. Já os LD tem muito, é Volvo, Scania, Mercedes, é variado aí. Então, você que vai para o Piauí aí, Brasília, Terezina, lá de Capellal.